E hoje é o dia de conscientização sobre o autismo, viu? Estima-se aí que são cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. E eles enfrentam, então, uma luta diária, uma luta diária realmente, pra conseguir superar o preconceito que, infelizmente, ainda existe aqui no Brasil. Um universo particular. O autismo afeta quase todos os aspectos do comportamento. A fala, os movimentos do corpo, o interesse por amizades, a vida social, as emoções. O mundo autista é muito variado. Vai dos que nem falam até aqueles com habilidades incríveis. Quando o autismo se instala, os neurônios que coordenam a comunicação e os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias. Embora o transtorno seja incurável, quando demora pra ser reconhecido, Esses neurônios não são estimulados na hora certa. E a criança perde a chance de aprender. O autismo é um transtorno que, até hoje, ele é estudado. Justamente por conta dos comportamentos cognitivos que os portadores têm. Mas já se descobriu que o fato da birra, ela está muito ligada à questão da ansiedade. Que o paciente, no caso, sofre. Então, assim, dependendo da circunstância que ele é colocado, E principalmente numa circunstância de estresse, Ele vai ter um comportamento obsessivo. É onde ele pode gritar, onde ele pode se jogar no chão. E as pessoas, por falta de conhecimento, acham que é uma má criação, Ou que os pais não estão dando limite. Mas, na verdade, os pais não têm controle e nem esse paciente tem controle. As causas do autismo ainda são desconhecidas pela medicina. O transtorno pode se apresentar já nos primeiros dias de vida. E quanto mais cedo for diagnosticado, melhor os resultados. E é aí que está o problema. Muitos autistas demoram pra começar o tratamento justamente pela falta de aceitação da própria família. Ele começa a ter características de convivência diferentes das crianças normais. Apesar de que a aparência é normal. E, muito pelo contrário, eles são até bonitos. Então, o pai e a mãe acham que eles estão fazendo manha, Que eles estão fazendo alguma coisa pra provocar. E não é. É um comportamento natural da síndrome. Às vezes, é colalia, é balançar a mão, a cabeça, é inquieto, é hiperativo. Quando você tem uma intervenção com idade bem pequena, Você consegue ter uma boa melhora de convívio social, convívio familiar. Inclusive, crianças que frequentam a escola hoje. A Milena tem dois filhos autistas. A Eduarda, com sete anos, e o Samuel, com seis. Os dois fazem tratamento há quatro anos. Entender a condição do autista até que foi fácil pra Milena. O difícil mesmo é lidar com o preconceito. É uma guerra que a gente enfrenta. Porque o preconceito é muito grande. As pessoas julgam muito o comportamento, principalmente deles. São muito desinformadas. Assim como eu era. E até muitas vezes, eu até compreendo. Eu até compreendo. Porque eu já passei por isso de não saber o que era o autismo. Então, hoje, quando uma pessoa vê que realmente o meu filho, ele é uma pessoa especial e ela fica com outros olhos pra eles, o que eu faço? Eu, imediatamente, eu digo pra ela o que ele tem. Pra que esse preconceito diminua cada ano que passa, né? Porque o preconceito é muito grande. O passo inicial para a descoberta do transtorno, muitas vezes, depende da escola. Crianças com autismo podem desenvolver talentos específicos em determinadas áreas do conhecimento, desde que essas habilidades sejam identificadas e estimuladas de forma inteligente. O simples fato de manusear os talheres na hora do almoço já é um avanço enorme, garante esta educadora. Quando ele chega, a gente começa aquele passo de oferecer todos os dias a mesma alimentação, ensinar a se servir, ensinar a esperar na fila. A partir do momento que eles sentam pra comer, é a vitória. Porque eles já aceitaram toda a alimentação que foi oferecida. E pra família fica muito fácil. Aí ir a restaurantes, aí ir a uma lanchonete, aí a casa da titia, do avô. Para compreender e educar uma criança com autismo, é preciso esforço, dedicação e sabedoria para entrar em seu universo particular. E assim, fazer com que o mundo externo pareça mais acessível e menos absurdo. Os desafios são muitos, mas quem convive com o autista garante, amor não vai faltar. É um amor muito grande, um amor infinito, que você vê que é um amor incondicional que eles têm pela gente. Eu falo assim pra minha filha, a mamãe te ama. E ela fala pra mim assim, eu também te amo. Então assim, o ela dizer é muito, enche eu de esperança, de garra pra lutar cada dia que passa. E aí E aí E aí E aí